E aí amigos, aqui quem fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio do nosso simulador de titã. E hoje meus amigos quero mostrar pra vocês que eu estou com 10 mil pontos e eu estou bem grande. Eu realmente me tornei um titã nesse segundo episódio e gostaria de agradecer a todos vocês que deixaram um apoio incrível no primeiro episódio desse Titan Simulator aqui do Roblox. Porque foi incrível mesmo, foi titã galera, colossal a força de vocês, muito obrigado mesmo pelo apoio. Então hoje vamos testar a nossa força e também treinar, sabe por quê? Porque precisamos agora de 20 mil de força galera, é muita força, mas nós vamos conseguir. Porque na nova atualização, como vocês podem perceber, está caindo umas bolinhas no chão, né? Essas bolinhas, ela dá 5 de força. Nossa, consegui 20 de... nossa, peraí, desculpa. Dá 5 de força, 20 de força, você consegue através da briga. Olha só, eu dei umas porradas nesse grandão aqui. Esse grandão, ele está com a armadura de 20 mil pra cima. Então assim, depois de 20 mil, eu não sei o que acontece depois, eu devia ter pulado. Eu devia ter pulado, quando ele faz esse pisão, você pula, porque daí você já evita... Nossa, esse eu for... Toma, toma. E estamos quase derrotando esse gigante galera. Se eu der spawn aqui de novo, talvez eu consiga eliminar ele. Olha lá, toma, toma. Nossa, eu só dei uma porrada do cara, o cara já... Eu queria saber como que ele faz esse bug de dar esse pula. Ô amigão, sai da minha frente. Tá pensando o quê, mano? Tá pensando o quê? Eu queria saber como que ele faz isso, que eles ficam pulando aqui assim, ó. Aí fica mó rápido, meu. Ele sai voando assim, tipo, bizarro, né? Olha lá, ó. Pou! Olha lá, ele pulou, ó. Tá vendo? Essa estratégia é muito boa de você ficar pulando, porque daí você não recebe o dano do pisão. Mas essa atualização que acrescentaram essas bolinhas, onde você ganha 5 de força, e já tinha, né, acho que o 20 de força ao eliminar. Nossa senhora, mano! O titã voador. Vocês já viram isso? O titã voador. De vez em quando acontecem esses bugs aqui, galera. É bom pra você treinar. Se você conseguir cair em um lugar bom, você consegue ficar treinando lá em cima, como aconteceu comigo. Eu buguei, né, através dos socos assim, e eu fiquei em cima de uma montanha. Aí as pessoas não conseguiam ir até lá pra me bater. Então eu consegui treinar até os 10 mil de força. E tem um cara ali, ó, 56 mil. Olha só a roupa dele. As perninhas dele é de esqueleto. É bem bizarro, mas é da hora demais, porque isso mostra a força desse monstro. E aí, dragãozinho? Que pena, né? Ô, aquele Doge tá muito forte, galera. Não tem como enfrentar ele, não. Será que eu consigo subir? Oxe, voltou? O cara voltou aqui, mano. O cara tá de volta. Olha lá, olha o Doge, olha o Doge, ó. Olha o Doge. Pula, pula. Porrada. Porrada no Doge. Porrada no Doge. Vai! Derrotamos o Doge. Uou! Conseguimos. Conseguimos derrotar o Doge, galera. Sabe o que significa? Que estamos muito bons, galera. Conseguimos eliminar um cara muito mais forte do que nós. E eu consigo dar umas porradas naquele cara ali também, viu, galera? Basta nós ficarmos bem na cola dele. Mas eu acho que ele percebeu que estávamos nos aproximando, né? Aí ele acabou nos atacando. Mas olha só. Pou! Vem cá. Vem cá, dragão. Vem cá. Ha, ha, ha. Tá pensando o quê? Eu lembro muito bem quando eu era daquele tamanhinho ali, ó. E as pessoas ficavam me batendo. Nossa, eu lembro muito bem. Eu vou te proteger, pequenino. Ai, eu não consegui. Qual a força desse cara? Ele tá... Ah, ele tá com 4 mil a mais do que eu. Não, eu não vou conseguir proteger aquele jovem padawan. O jovenzinho. Foge agora. Foge. Fuja. Olha aqui o grandão, galera. Bate no grandão. Bate no grandão. Cadê? Rebita o grandão. Vai. Vai. Boa, galera. Boa. Conseguimos derrotar o gigante. É só você ficar dando porrada, galera, que você consegue eliminar eles. Não importa o tamanho. A partir do 10 mil pra cima, você consegue eliminar os grandões. Toma. Pisão. Tá pensando o quê? Opa. Não cai não, Titã. Olha lá. O cara ali parece que tá ausente. É isso? Vamos. Vamos. Ah, eu queria fazer esse negócio de ficar rápido, sabe? De pular e rapidão. Eu não sei como eles fazem isso. Deve ter alguma estratégia nas teclas aqui que faz com que você consiga fazer isso. Mas vamos lá, galera. Vamos derrotar um Titã de 50 mil. Ó, tá ausente? Então leva a porrada aí. Vamos ver se você é resistente a várias porradas aqui, ó. E você também, amiguinho. Cai aqui embaixo que você vai ver, ó. Pou. Toma. Toma. Faleceu. Beleza. Eu consigo bastante força através dos socos e eliminando outras pessoas. Eliminando, eu consigo 20. Pegando o XP no chão, que são essas bolinhas brilhantes aqui das 5 de força. E eliminando, dá 20. Então assim, você vai conseguindo a força do nada, galera. Então é tudo uma questão de paciência e ter tempo pra fazer essas coisas, né? Porque não adianta você jogar esse game e não ter tempo pra treinar. E também você tem que se esconder pra treinar aqui, porque vocês estão vendo que tem vários Titãs por aqui, né? Aqui é porrada pra todo lado. Aqui é tenso o negócio. Mas é da hora. Eu achei bem divertido e tá bem popular esse game aqui. Antigamente ele ficava um pouquinho mais nos populares lá atrás. Agora ele tá na terceira colocação, no dia na qual eu estou jogando, né? Posso ser que no dia que vocês vão ver aí, esteja bem menos. Mas hoje ele tá na terceira colocação. Eu fico até feliz, porque é bem legal. A única coisa que eu não gosto é quando ele fica lento, assim, ó. Imagina, eu acho que os caras devem comprar... Já pensou em comprar isso daqui? Quanto que custa isso daqui? 500 Robux. 50 vezes Power Bust. Imagina, você dá um soco e você ganha 50. Nossa, tipo, ia ser muito rápido o XP, tá ligado? E esse cara tá ausente, ó. Toma, Sharkboy. Manda um abraço pra Lava Girl. Ok, tá tendo guerra de dragões ali, galera. Os dragõezinhos ali. Um venceu, né? O Shrek perdeu lá, o verdinho. Ó o cabelo desse cara aqui, ó. Esse moicano aí, ó. Eu vou dar uma porrada na cabeça dele. Que o cabelo dele vai ficar lisinho. E aí, amiguinho? Vem aqui, venha. Vem cá. Que eu vou te dar umas porradas. Beleza. Faleceu. Tem outro dragão ali. Eu percebi que tem bastante dragão. E se eu não estiver enganado, o dragão você libera com 6 mil. Eu posso estar enganado. É porque eu não lembro. Eu evoluí pra 10 faz tempo, galera. Ué, pensei que ia dar um empate aqui. Derrubei ele pelo menos aí. Derrubei ele pelo menos. Olha lá, ó. Dá um pisão. Não, não deu certo. Se você ficar em cima do gigante, não importa o tamanho dele. Se você ficar em cima dele, você consegue dar o pisão, galera. Porque o pisão é válido pra quem está abaixo de você. Então você pode dar sorte de spawnar em cima de um gigante muito maior que você. E você aperta o stomp na hora. Porque o stomp é o que mais dá dano. O punch, na verdade, ele dá dano. Só que não é muito como o stomp. Então você pode eliminar um gigante. Que eu já consegui fazer isso através do spawn, né? Olha só aquele cara dando uma porrada ali. Aquele ali eu acho que é 4 mil de força. Ei, amiguinho. Mas o que é isso, amiguinho? Você é desse jeito que você... É desse jeito que você me cumprimenta através de um chute? Tá. Aquele de 56 mil ele saiu, galera. Olha só o dragãozinho ali, ó. Olha o dragãozinho. Porrada, hein, dragão? Pronto. Olha lá. O Doge tá muito louco, mano. O Doge tá muito louco. Nossa. Mas que ousadia é essa, dragãozinho? O dragãozinho chegou dando uma porrada aqui. Olha o Doge. Eu devia ter pulado. Ai, eu não pulei. É que eu fui pego ali de surpresa também, né? Não tinha como enfrentar ele ali. E aí, amiguinho, você também parece que está ausente. Porrada em você também. Olha lá. Lá vem o Doge, ó. Eu acho que ele vai vir e vai usar o stomp. Tá vendo como que eles ficam? Olha lá. Usa o stomp. Toma. 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 Quase, galera. Faltou pouco pra eliminarmos o Doge. Ele sentiu drama. Esse sentiu drama, hein? Tá. E esse Hulk aqui? Ô, Hulk, você está treinando aqui? O que está acontecendo com você? Eu vi que vários inscritos mandou prints dos seus titãs lá no Twitter. E eu vi uns caras extremamente fortes. Eu esqueci de apertar o punch aqui. E eu vi que tinha vários inscritos extremamente fortes. Parabéns à galera que treinou bastante. Vocês são bem dedicados. Parabéns mesmo. Ó, o Doge. Porrada. Ah, ele já manjou da minha estratégia, galera. Ele já manjou da minha estratégia. Então assim, eu acho que ele não vai usar o stomp comigo. Olha só. Ó a menina dragão aqui, ó. Eliminada. Eliminada. Tá, vamos lá. Sobe aqui na árvore. Sobe na árvore. Vamos tentar usar o stomp nele. Não vou conseguir. Olha lá. Olha ali, ó. Porrada nele. Eu até que consigo aguentar uma porrada nele pelo menos. Mas a segunda já acaba me quebrando, ó. Ó o stomp, ó. Ó o stomp, galera. É, não deu certo não. Eu pensei que tinha acertado o primeiro stomp, mas não aconteceu, né? Olha lá. O cara foi amassado. O cara foi simplesmente amassado, galera. Uou, o dragãozinho ali me deu vários danos, mano. Que que é isso? Que absurdo. Tem um outro dragãozinho ali ausente, ó. Deixa eu continuar dando porrada aqui, porque eu quero chegar a 11 mil de força. Será que eu consigo chegar a 11 mil de força nesse vídeo? Claro que eu consigo. Claro que eu consigo. Ó, mas ela tá esperta, galera. Tem que tomar cuidado. Porque é assim, tipo... Ela é um dragãozinho. Me deu bastante dano. E eu já não tô com muito HP, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu consegui eliminar ela, mas ela me eliminou porque eu já não estava com muito HP. Mas, beleza. O que que nós temos aqui? Toma! 2.400 de... Energia perdidas. Ó o Dodge. Ó o Dodge vindo. Ó o Dodge vindo. Lá vem ele. Lá vem ele, galera. Elimina essa daqui. Beleza. Elimina também. Ok. Nossa, esse Godenote tá muito GG hoje. Ó, ó, ó. Uou, 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 uou. Pô, é. Não tem como acertar no vento, né? Bem, esse daqui não tem como enfrentar ele. É o cara mais forte aqui, né? Ou não. Deve ser o segundo colocado. É porque eu não cheguei no 20 mil ainda, né? Mas eu pretendo chegar a 20 mil pra trazer outro episódio pra vocês. Olha, olha. Olha, eu tô levando várias porradas aqui, mano. O cara tem, tipo, o braço do Luffy, é isso? Braço elástico. Ó o rei. Saúdem o rei! Faleceu, rei. Faleceu. Tá, vamos lá, galera. Vamos nessa direção aqui. Na verdade, eu vou dar restart. Reset, quer dizer. Porque eu quero spawnar perto da galera. Olha esse breakdance, mano. Cês tão entendendo? Pou, pronto. Já foi. Mais um foi conhecer o mundo do Roblox, né? O céu do Roblox. Tá. Tô quase chegando a 11 mil, galera. Meu objetivo tá quase concluído aqui. Deixa eu pegar aquele dragãozinho ali. É, cheguei a 11 mil. Chegou a 11 mil, galera. Meu trabalho está feito aqui por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu mostrando pra vocês aí o titã de 10 mil. Agora 11 mil, né? E muito obrigado a todos que assistiram. Se você é amigo do canal, deixa aquela porradona sensacional aí, ó. Daquela porradona no like. Vai. Porradona no like. Quero ver todo mundo deixando aquela força incrível. E é isso, meus amigos. Até a próxima, então. Um grande abraço. E... Tchau!